Hoje vamos falar sobre alguns agentes levigantes que podem ser utilizados em cosméticos. A levigação é um processo de redução do tamanho de partículas sólidas por uma trituração em um grau ou espatulação, utilizando uma pequena quantidade de um líquido ou de uma base fundida no qual o sólido não seja solúvel. E quais são eles? Polisorbato 80, propileno glicol, óleo de algodão, óleo do rícino, glicerina e muitos outros. A glicerina é um excelente agente de levigação e ela é emissível em água, álcool, propileno glicol e PEG-400. Muito utilizada em emulsões, bases, óleo em água e em bases solúveis em água. Esse foi mais um Minuto Cosmetologia e até mais!